Música Degustar a vida, intercâmbio. Úrsula Rezende, especialista em comunicação social. É isso. Já voltamos. Música Intercâmbio. Degustar a vida quer fazer intercâmbio. Nós queremos conhecer novos lugares, Úrsula. E você tem essa experiência. Sim, eu acho que é uma experiência muito bacana, que algum dia todos deveriam fazer. Na verdade, o intercâmbio é quando uma pessoa decide estudar fora do seu país de origem. Então, por exemplo, os brasileiros saem daqui e vão para os diversos países. Como ele funciona? Como as pessoas podem fazer isso? Você pode fazer um intercâmbio no ensino médio, que seria uma high school. Então, seus pais entram em contato com as escolas que fazem esse tipo de intercâmbio, porque os filhos normalmente são menores de idade e eles vão pedir toda a documentação necessária. Você vai achar uma família no exterior para o seu filho ficar e ele vai fazer o terceiro ano lá, terceiro ou segundo ano lá. Ele vai se graduar no ensino médio. Precisa ser ou segundo ou terceiro? Normalmente é, porque assim, aí a pessoa já se gradua, já está um pouco mais velho, né? Porque normalmente... Nível de maturidade um pouco maior. Isso, porque no primeiro ano ainda é muito novinho, né? Às vezes a cabeça, né? A pessoa pode ficar um pouco receosa. Acho que as regras de outros países, em termos de idade, também tem isso, né? Isso. E é interessante porque como o adolescente vai estudar, ele vai aprender o idioma de uma forma fluente, né? Porque ele vai para a escola, então ele vai conviver, vai ter os coleguinhas de lá e ele se gradua lá. Tem esse intercâmbio. Existe o intercâmbio na faculdade, que é quando você entra, você já é maior de idade, você tem aquela vontade de viajar, o mundo, né? Você quer conhecer outras culturas, outros idiomas. Então, você entra em contato com a graduação da sua faculdade e eles falam, olha, a gente tem essa lista disponível de escola e esses são os requerimentos. Normalmente, você precisa ser um bom aluno, né? Que eles vão olhar por nota, porque hoje em dia as pessoas querem viajar, né? Então, o intercâmbio é uma maneira de sair do país bem interessante. Então, aí a faculdade te mostra as listas, mostra tudo o que você precisa de documentação burocrática para você sair do país e você se aplica, né? Aí você pode aplicar para quantas faculdades você quiser e a faculdade vai te dar a carta de aceite. E pós terminar uma faculdade também é possível? Também é possível. Você pode fazer um mestrado no exterior, você pode fazer o doutorado no exterior. Existem N maneiras de sair do país estudando. Cursos de idiomas. Cursos de idioma que você pode fazer. E é uma experiência interessantíssima, porque você não vai para ficar fechado no seu casulo, né? Você vai conhecer o idioma que você quer aprender, né? E você vai conhecer pessoas de diferentes lugares, porque não é só você que é um estrangeiro migrado do seu país. Assim como você, vão ter pessoas de todos os lugares do mundo naquela mesma escola. Essas pessoas acabam se identificando por estarem fora do ninho. Sim, e querem ficar juntas e querem conhecer mais a cultura dos outros países, né? Você conhece alguém da China, da França, dos Estados Unidos, de todos os lugares é possível você conhecer. O que te levou a fazer intercâmbio? Eu sempre gostei. Desde pequena, sempre... Gostou de viagem, gostou de outro idioma, gostou... Sim, de tudo. Eu sempre gostei de conhecer pessoas diferentes, né? Justamente pelo contato. Tanto a sua graduação em comunicação social, né? Isso. Tanto pelo contato que a gente tem com outras culturas, né? E uma maneira diferente de olhar o mundo através da cultura da pessoa, né? E porque eu sempre gostei de idiomas também, sempre adorei. Eu queria... Porque é pra comunicar, né? Eu queria conseguir falar todas as línguas e entender a piada naquela língua. Então eu não queria que alguém fizesse uma piada em alemão, em chinês, o que seja, e eu não entendesse, né? E também pelo conhecimento, né? De viajar, de conhecer outros lugares mesmo. E aí você disse que tem pela faculdade. Você acabou fazendo, então, via faculdade. Via faculdade. Eu entrei na faculdade, então assim que eu podia, que normalmente você tem que ter 25% da sua grade completa. E você também não pode ir no último ano, porque no último ano você tá formando. Então é assim, entre 25% da grade completa e até 75%. Porque os 25% restante é pra você fazer o seu trabalho de conclusão, né? Os projetos que você tem. Então você tem que voltar. A não ser que você queira transferir a faculdade. Daí já são... é outra história, né? Mas eu fui pela faculdade. Fui de intercâmbio pela faculdade. E você acha que tem muitas pessoas interessadas e tem muitas maneiras de fazer isso, não tem? Sim. Hoje em dia eu acho que tá crescendo mais ainda, né? Por causa da globalização. Antigamente era mais difícil viajar, era mais caro. Os pais não queriam. Era aquela coisa que você não fugia das fronteiras. E hoje não, né? Com a globalização a gente vive o mundo pela internet, né? Às vezes você não precisa nem sair de casa. Até a comunicação, né? Você tá do outro lado do mundo e é possível ver via Skype, via tantas maneiras. E facilitou muito, porque o desenvolvimento da aeronáutica ajudou, né? Aviões que voam pra todos os lugares do mundo, né? Essas coisas que vão se aglomerando e fazendo com que tudo se torne mais fácil. Então degustar a vida fazendo intercâmbio é melhor ainda? É melhor ainda. Ursula, o que você trouxe, assim, de... Eu quero deixar as dificuldades num segundo momento, mas o que foi, assim, que você traz de melhor presente? Eu acho que eu aprendi a degustar a vida de uma maneira melhor, né? Porque você aprende a ser mais paciente, porque você vai conviver com gente que é totalmente diferente de você. Então, às vezes, eles são mais frenéticos, gostam disso, gostam daquilo. Então é uma coisa de você ter mais tolerância também. Porque se você não for com a mente aberta, você acaba voltando, né? Porque tudo vai ser diferente de você. Então você acha que a mente, pra poder... Pais que vão deixar os filhos irem. Tem que saber exatamente como é o perfil desse filho. Sim. Pra poder deixar ele ir. Tem que saber que a pessoa vai se adequar também, né? Porque você vai ser inserido numa cultura que não é sua. Então você precisa... Lógico que você não vai aceitar todas as coisas que te fizerem. Mas é você saber ponderar. Então, assim, você viajando, você aprende a isso, sabe? Olha, eu não gosto disso, então eu não vou nesse passeio, ou eu não vou nessa festa. Mas eu quero aprender, então eu posso ir, entende? Você tem que ter essa tolerância de saber que, olha, eu conheci um pessoal da China. Eles são diferentes da cultura nossa aqui. Então a gente precisa estar aberto a isso, né? A saber receber o que eles têm pra nos trazer e a gente também poder passar. Então vamos deixar as dificuldades agora pro segundo bloco. Degustar a vida precisa de um intervalo. Em seguida, eu quero saber as suas dificuldades, porque não é possível que não existiram. Já voltamos. Já voltamos. Intercâmbio. Intercâmbio. Eu quero fazer um intercâmbio, Ursula. Vamos fazer? Não vou. Quantas vezes me chamarem eu vou. Mas, para fazer o intercâmbio, tem algumas dificuldades, não tem? Sim, muitas. Você passou por dificuldades? Sim, assim, no meu caso, eu fui porque eu queria ir muito. Os meus pais, eles não tinham muitas condições de me mandarem. Ok. Então, a primeira coisa que eu fiz... Você falou condições, questões financeiras. Financeiras. Para sustentabilidade. Isso. Então, a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei no meu destino foi... Eu arrumei as coisas na faculdade, arrumei uma casa e fui bater de porta em porta pra eu achar o emprego, né? Então, foi intercâmbio estudantil e trabalho também. Sim, porque, na verdade, eu precisaria me sustentar, né? Eu fui trabalhar pra me sustentar. Então, eu consegui o emprego que eu conseguia conciliar as horas da faculdade e pra que eu pudesse receber o salário no fim do mês, pra que eu pudesse pagar o meu aluguel, né? Porque eu fui pra Europa, então, lá o gasto, na época que eu fui, o gasto era... O euro tava muito mais valorizado, tava três, quase quatro reais. Então, era assim, era um absurdo, né? A distância do euro pro real. Agora não tá muito, mas ainda continua. Só que era bem mais. Então, assim, eu precisava realmente trabalhar pra eu poder pagar as coisas, né? Então, a primeira dificuldade que você viu foi a questão da sustentabilidade no local. Isso. Daí podem ter outras, como, por exemplo, a gastronomia, né? Porque aqui no Brasil a gente tem muitas coisas, né? Você tem salada. Muitas frutas, muita salada. Muita salada. Você consegue comer massa, você come peixe. Se você quiser, você come comida japonesa, chinesa, italiana. Você come tudo aqui. Comida turca, árabe, tudo. E dependendo do lugar que você vai, é muito restrito, né? A primeira vez que eu fui pra intercâmbio, eu fiquei em Portugal. E eles têm muita massa, né? O pão é pesado, é tudo totalmente diferente. Então, eu lembro que todo mundo que foi, engordou, né? Todos os meus amigos, eu, a gente deu um estouro na balança. Porque os chocolates eram muito baratos, os sorvetes eram baratos. Aí chegava nas frutas. O preço lá em cima, né? Então, vai de país pra país. O que é isso? Uma gastronomia é a segunda barreira ou dificuldade. Pode ser, né? Ou não, né? Ou não. Porque, assim, eu não tenho muito problema com comida. Então, eu vou me adaptar, eu me adapto ao lugar que eu vou. Mas tem gente que tem, né? Tem gente que tem o estômago um pouco mais fraco, que não pode com isso, com aquilo, com um tipo de conservante. Porque tudo muda de local pra local, né? E, às vezes, vai, por exemplo, você vai pra Itália, são muitas massas. Então, tem gente que, às vezes, não gosta. Tem gente que não vive sem o arroz e o feijão do dia a dia. Então, precisa acostumar. Tem que deixar a zona de conforto. Tem que estar aberto, como você disse. Tem. E o idioma, por exemplo, eu pensar, né? E você para de pensar em português? Tu não para. Né? Os seus signos, né? São primeiro na sua língua materna. Acredito. É que eu acho que é uma coisa bem interessante. Se você sai do país e vai pra um lugar que não fala o português, é bom você ter o básico, pelo menos pra você conseguir chegar no aeroporto e sair. Ir ao banheiro, comer. Isso. Mas é assim, quanto menos você tem contato com as pessoas que falam a sua língua, mais rápido você aprende. É interessante que você fica... Você se força a isso, né? Isso. E se você for pra um lugar que é uma vilazinha, um lugar bem pequeno, é melhor ainda, porque aí as pessoas vão saber menos ainda a sua língua, né? Então, você vai aprender muito mais rápido. E eu acho que elas são mais receptivas do que uma cidade grande, Úrsula. Também, também. Eu acho que uma cidade grande, workaholic, né? De qualquer maneira, as pessoas querem trabalhar, ganhar, ganhar, ganhar. E, de repente, em uma cidade pequena, elas são mais receptivas. Pois é. Mas o idioma é assim, um conselho é não tenha medo. Você tem que falar, falando errado, falando certo. Fale, porque as pessoas vão te corrigir. E é aquela coisa, né? Quantos estrangeiros a gente não esbarra aqui? E eles vão te perguntar, falam com sotaque, falam a conjugação do verbo todo errado. Mas você entendeu. É a comunicação. Você entende, às vezes ajuda. Você não vai recriminar ele porque ele falou errado. Você vai ajudá-lo. E é a mesma coisa lá fora, né? No primeiro momento, você acha que você via seus erros e acabava entendendo? Sim, você, é assim, quando você vai para um país que não fala a sua língua e você fala e você vê que está errado, normalmente a pessoa fala o certo. Ou ela te ajuda, ela repete o que você falou, daí ela repete falando o certo, sabe? Aí você vai guardando. Ah, eu troquei nisso. Daí antes de falar de novo, você pode pensar, né? Para não cometer o mesmo erro e ir evoluindo, né? E teve uma história engraçada, negativa, diríamos. Negativa? Um documento, um passaporte, uma autorização, uma burocracia de um outro país, algo assim de adaptação que você possa contar, é claro. Pois é. Não, eu não tive nenhum problema com isso, né? Quanto a coisas burocráticas, porque quando você vai pela faculdade, normalmente a parte burocrática, eles intercedem uma faculdade com a outra, né? Relações internacionais. Então, em termos de documentação e autorização para estar no país, está tudo correto, né? Quando, ou quando você vai mesmo por uma agência fazendo intercâmbio de estudos de idiomas, ou quando você vai para a high school, ou mesmo a faculdade, existe o setor das relações internacionais, né? Então, eles fazem toda a parte burocrática. Então, normalmente na sua faculdade, quem está vendo o seu processo de intercâmbio vai te pedir a documentação necessária. Mas, com a faculdade, eles mesmos se relacionam. Se tiver que fazer, por exemplo, tradução de documento, eles te pedem antes, te orientam para onde ir. Então, tem toda a orientação justamente para não ter rosco, né? Perfeito. Eu acho que a gente já falou bastante das coisas negativas, né? Eu quero saber das melhorias. Então, antes de fechar esse bloco, degustar saúde. Degustar saúde. Cirurgia plástica, Neilane Dutra. Com esse calor, com esse sol, após quanto tempo de cirurgia plástica o paciente pode se expor ao sol, Neila? Então, isso é uma briga que a gente tem com os pacientes, com os pacientes, né? A recomendação, realmente, é não se expor ao sol após seis meses. Durante seis meses após a cirurgia. O que acontece? A cicatriz é a questão que mais demora após a cirurgia plástica. É o que mais demora para poder chegar no resultado final. Que é a forma. Você consegue logo depois de um mês, um mês e meio, chegar naquilo que você deseja. Mas a cicatriz, ela tem um escurecimento habitual depois de um mês. Ela fica aí mais escura durante uns três meses. Depois ela fica estabilizada e depois de seis meses que ela começa a clarear. Então, assim, essa cor de cicatriz, ela vai variar de um rosa até um roxo, até um marrom mais escuro. Se você tiver exposição nessa cicatriz que está escura, você pode marcar e depois ficar com uma cicatriz definitivamente mais amarronzada. Então, esse paciente não deve expor ao sol por conta de conseguir uma pigmentação inadequada dessa cicatriz. Então, seria o ideal que ele não se expusesse ao sol diretamente nos primeiros seis meses. Quando eu digo exposição direta, é ficar lá parado, tomando sol, literalmente. Então, a gente não recomenda isso nos primeiros seis meses. Agora, a exposição indireta, a gente já libera a partir de um mês. Então, o que a gente recomenda? Usar um bloqueador. Normalmente, as pessoas colocam um biquíni, colocam um sumo e passam um bloqueador solar por fora da roupa. Então, a gente recomenda que o paciente use nu o bloqueador, em cima da cicatriz. Coloque a roupa de banho preferencialmente mais escura, para poder servir um pouco como filtro. Use um bloqueador acima de 30. Faça a reaplicação a cada duas horas. E poder até fazer uma proteção com o micropore em cima da cicatriz, para poder servir de filtro, para poder ter uma exposição a menor possível. E, ainda assim, não ficar exposto diretamente ao sol. Então, usar um chapéu, usar uma roupa de banho, uma roupa de banho não, uma saída de praia, ficar na sombra, fazer uma caminhada, mas sempre protegido. Então, são essas recomendações para o paciente que tiver um pouquinho mais de pressa. Se todo mundo já tem que se preocupar com o sol e com esse calor que está, imagina após um processo de que... É, e na verdade, a cirurgia plástica é uma coisa que é totalmente programada. Então, assim, se você tem a intenção real de ir para a praia, faça a cirurgia lá 3, 6 meses antes. Você vai ter que bater com uma forma muito mais interessante, não vai estar tão inchada. Então, não vai ter prejuízo nessa recuperação depois. Então, faz a programação e aí faz todas as atividades na maneira e época adequada. Então, vamos programar. Isso. Ótimo, obrigada. Tchau, tchau. Degustando a vida. Estou com a Úrsula de volta e nós já fizemos intercâmbio. Acabamos de ir para Portugal, fomos para a Inglaterra e voltamos aqui. Sim. Vamos degustar. Porque já falamos das coisas difíceis que existem, né? Mas eu acho que tem que ter muita resiliência. Sim. Para poder ir até, como diz um sociólogo amigo nosso, para se fortalecer. Sim. Porque se não, ficar fraco e você derrotar, não adianta, né? Então, me diga, Úrsula, os benefícios, aquilo que engrandeceu você nesse processo de intercâmbio. Sim. Como eu já tinha dito, né? Eu acho que eu aprendi a degustar a vida de uma maneira diferente. Eu gosto muito de analisar as pessoas e conhecer pessoas de outra cultura, de outras culturas, é engrandecedor demais. Porque você quebra alguns preconceitos que você tem. Você acha que quando você analisa o outro, você acaba se conhecendo mais? É isso? Sim. Se você consegue ter esse momento, se você não tem medo de você e olhar para dentro de você, você consegue relacionar isso, né? Porque tem muita gente que não gosta. Ah, e quando começou a chegar em mim, eu paro, né? É o espelho. Isso. Então, acho que se você consegue fazer isso, você analisando o outro, você consegue olhar para você, né? E ir fazendo as melhorias da sua casinha, né? É igual uma construção numa casa, gente, né? A gente está se construindo, colocando tijolinho por tijolinho. Então, se a gente consegue analisar os outros e ver as coisas boas, as coisas que talvez a gente não goste, como a gente não faria para a gente, a gente vai construindo a nossa casinha e deixando mais bonitinha, né? Você acha que, então, nesse momento lá, foi importante para você acabar se conhecendo cada vez mais? Sim, sim. É uma coisa que a gente aprende, né? Por exemplo, uma coisa que eu aprendi muito é o que é ser feliz. No caso, para mim, por exemplo, você ter total plenitude naquilo que você faz. Você tem que ser feliz para você e não para os outros, porque a sua felicidade reflete, né? Então, por exemplo, se eu estou aqui nesse exato momento, estou com a minha cabeça livre para estar aqui, sabe? Estar feliz nisso que eu estou fazendo. Então, é muito interessante, porque essas coisas todas, a maior parte da visão que eu tenho de mundo foi por causa dos intercâmbios que eu já fiz, né? É, porque isso que você disse, estar aqui presente, muitos quando fazem intercâmbio, eu acredito, que ficam com o saudosismo do lugar de origem. Ah, lá, e fica com saudade, com saudade, com saudade e faz com que não conecte ao lugar, né? Não, e fica esperando a hora para voltar. E muitas vezes a gente faz isso aqui. Ai, que hora que vai acabar? Não, nós estamos degustando aqui, intercambiando, degustando, mas na plenitude do nosso presente. Sim, e existe muito isso, que as pessoas vão ficar lá com o corpo e deixar a alma aqui. Porque o que acontece? Hoje em dia tem muitas redes sociais, né? E você entra, você acha que está tudo diferente, porque você vê só a foto dos seus amigos em festas, eles estão juntos, eles estão fazendo a mesma coisa que eles faziam antes de você ir. Só que como você está lá, você acha que tudo ficou maior, que eles estão fazendo muito mais coisas. E na verdade não é verdade, né? É a mesma coisa sempre. E você acaba deixando a sua mente aqui, indo só com o seu corpo e você não aproveita. Não sei se é verdade ou não, mas assim, tem que aproveitar outros momentos também. E não sei se é como você disse, felicidade, de repente não é só aquilo que faz feliz. Pode fazer feliz também, Ursula. Sim. Mas outras coisas pelo mundo podem também fazer feliz. Que eu acho que é isso que você foi descobrindo. É, na verdade a gente faz a gente feliz, né? A gente tem a capacidade de acordar e falar, hoje meu dia vai ser bom. E você olhar só as coisas boas que te acontecem, sabe? Perfeito. Tentar afastar as coisas ruins e tentar ser feliz ali, né? Então você tem que estar plena contigo mesmo, hein? Que mais que tu trouxe? De bom de lá. Há várias histórias, né? Engraçadas, piadas, amigos. Eu tenho amigos assim espalhados pelo mundo inteiro que eu posso ficar algum tempo sem falar com eles e voltar a falar que vai ser aquele mesmo calor, né? Aquela mesma intensidade. Você viu diferenças, não sei se fala diferenças culturais, mas diferenças que foi primeiro momento choque e depois... Eu acho que como eu já fui sabendo que eu ia encontrar várias coisas diferentes. Diferentes, então assim, eu não me choquei com nada, porque eu não coloquei a minha expectativa 100%, né? Que quando a gente aumenta muito aquilo, quebra, né? Quando a gente vai com uma expectativa muito alta, aquilo quebra. Então eu já fui sabendo que eu ia encontrar pessoas do mundo inteiro, pessoas que eram de várias religiões, pessoas que não concordavam com os nossos mesmos colegas, sabe assim? Então eu não me surpreendi com muita coisa, porque eu já fui querendo isso, né? Já fui querendo essa diversidade. Você acha que nada te surpreendeu, então, pelas suas expectativas? Não, assim, eu digo, não que nada me surpreendeu. De ruim, né? De ruim, né? Eu não tive um choque, eu não fui assim, ai, mas é assim, sabe? Eu não fui com essa coisa de eu não vou gostar disso, porque é assim, sabe? Eu já sabia que ia ser diferente, então eu não tive esse choque negativo. Mas todas as coisas me surpreenderam, né? Sim, entendi. E você acha que tem pessoas, por exemplo, num momento você se deparou com alguém, olha, essa pessoa precisa de mais ajuda do que eu, por exemplo? Você teve essa situação de conhecer alguém? Ah, depende do tipo de ajuda, né? Porque sempre vão uns que são mais abastados, outros que são menos. Então aquele precisa de mais ajuda financeira, ou pessoas que vão, que não conseguem ficar lá por nada, né? Chega uma semana, já quer ir embora, já quer voltar pra casa, então eles precisam de um suporte, né? Não, vamos, vamos continuar. E é aquele apoio pra continuar, né? Então existem diferentes tipos de pessoas com diferentes tipos de necessidades da ajuda, né? Então isso não vem em voga, né? Podia aparecer pessoas que precisavam, não. Mas pessoas da cidade, por exemplo, da localidade, não do intercâmbio. Depende muito da localidade, porque tem muita gente que é receptivo, normalmente se você vai por umas cidades mais turísticas, eles são realmente mais abertos e tem comunidades que não, que eles se fecham, né? Que eles veem mesmo intercambista, ah, não, mais intercambista pra minha cidade, sabe? Como explorador da sua cidade, desse jeito. Ah, ok. E que mais de benefício? Mais algo? Ah, são tantos, né? Além de idiomas e as pessoas que você conhece. Hoje você acha que a fluência no idioma é bem melhor? Sim, todas as experiências que você pode ter fora com o idioma, vivendo ali na cultura mesmo, é muito melhor do que você fazer qualquer curso aqui, né? Eu acho que tem que ter no mínimo de base, né? Como você disse, e a experiência na prática não tem comparação. Não, não tem. Úrsula, pra finalizar a nossa degustação com o intercâmbio, o que seria degustar a vida para ti? Pra você? Ah, é justamente isso, né? Você tá realmente pleno em qualquer coisa que você faça. Qualquer coisa, independente se você for beber um copo de água, você sentir aquilo, né? Se você for viajar, você realmente desejar a sua viagem. Você vai para o seu trabalho, você deseja o seu trabalho, né? Você tá... Eu vou ficar feliz porque eu tô ali, né? Abrir a sua cabeça, colocar todas as coisas pra fora e viver ali, viver aquele instante que você tá vivendo. Aí eu acho que você consegue... Olha que coisa boa que foi o trabalho hoje, né? Aí você fica pleno. Eu acho que degustar a vida é você conseguir, em todos esses momentos, você tá livre com o seu pensamento pra você tá pleno ali, né? Excelente. Úrsula, muito bom. Então, pra finalizar, plenitude, né? Com muita concentração, muita atenção e muita presença nesse momento que nós estamos. Obrigada, Úrsula, pelas dicas sobre intercâmbio, sobre suas experiências. Degustar a vida e espero vocês no nosso próximo programa. Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL